A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de coletiva nesta quarta-feira e destacou que os países desenvolvidos devem ter a iniciativa para cumprir os termos acordados. Um trabalho intenso durante todos esses dias, manejando diferentes interesses, diferentes e legítimos olhares de países, de blocos. O Brasil atuou no sentido de dar concretude ao nosso compromisso com o Acordo de Paris e como traduzir esse acordo em ações concretas. Nós, no Acordo de Paris, decidimos dar um passo significativo. O balanço geral indicou que o que alcançamos até aqui não foi suficiente e trabalhamos para que saíssemos daqui com as bases para viabilizar essa suficiência. Estabeleceu-se aqui uma transição para o fim do uso de combustível fóssil. Então, isso é algo que precisa ser devidamente alinhado à ideia de uma transição justa porque o Brasil trabalhou até o último minuto para que ficasse muito claro que os países desenvolvidos deveriam tomar essa dianteira. Nós precisaremos agora trabalhar muito fortemente para que haja o necessário balanço entre esse balanço geral que foi feito aqui e com todos esses desafios aqui colocados, os meios de implementação na COP29 e as nossas ambições, as nossas NDCs na COP30. O Brasil trabalhou o tempo todo para que tivéssemos uma distribuição equitativa entre esses grandes desafios e acho que conseguimos esse objetivo. E a partir de agora temos uma forte sinalização para governos e empresas de que esse tema passa a fazer parte dos compromissos assumidos por todos e numa trajetória de transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. O Brasil encerrou a sua participação na Cúpula do Clima das Nações Unidas mostrando que busca o protagonismo mundial da Agenda Verde. O Brasil, com a maior delegação, mostrou que quer o protagonismo da Agenda Verde no mundo. Entre os projetos estão aumento da reciclagem e do consumo consciente. As pessoas precisam entender como consumir de forma mais sustentável. Então, por exemplo, não comprar materiais embalados com pet colorido. É uma coisa simples que a gente pode fazer e que ajuda muito na reciclagem. No balanço dos últimos 15 dias aqui em Dubai, o ponto positivo foi que finalmente saiu o fundo de perdas e danos, que apesar do valor muito aquém do esperado, é uma semente plantada para que países ricos assumam sua responsabilidade no enfrentamento às mudanças climáticas. A COP29 no ano que vem será em Baku, capital do Azerbaijão, outro país produtor de petróleo e gás. E em 2025, a ONU confirmou oficialmente a COP30 no Brasil. Será em Belém, no Pará.